E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, receba muitas notícias atualizadas de São Paulo, convido você também a baixar o aplicativo OneFootball, com ele você confere todas as informações do nosso tricolor, principalmente nesse clássico importante para a equipe do São Paulo, com todas as notícias atualizadas. E o nosso tricolor se classificou para as oitavas de finais da Libertadores, mesmo perdendo a sua partida para o Racing nessa última terça-feira. Isso porque o Rentista perdeu seu duelo contra o Esporte Cristal na noite dessa quarta-feira. Com isso, galera, o nosso tricolor precisa vencer o Esporte Cristal na última rodada e contar com a derrota também do Racing diante do Rentista para se classificar em primeiro do grupo. Mas isso praticamente não deve acontecer, né galera, já que o Racing é uma boa equipe e deve também continuar como líder do grupo da equipe do nosso tricolor. Nessa quinta-feira, antes também da grande final, o São Paulo, galera, anunciou também a camisa número 2 da temporada 2021-2022. A nova camisa, galera, vem também com listras finas, mas o grande detalhe também, galera, dessa nova camisa do nosso tricolor está nas costas, já que o novo manto vem também com as listras contínuas também nas costas, né galera? O pedido pessoal também de Júlio Cazares, ainda em sua campanha, que afirmou que a nova camisa do nosso tricolor teria que ter todas as listras nas costas, assim como na frente da camisa do nosso tricolor. E ao que tu lhe dica, o São Paulo deve usar essa camisa também nessa grande final, ainda nessa quinta-feira, estreando esse manto importante para a equipe do nosso tricolor, que eu espero que dê muita sorte, galera, para a equipe do São Paulo. E nessa quinta-feira fora de casa, o nosso tricolor também começa a decidir a grande final do Paulistão, entre Palmeiras e São Paulo. O nosso tricolor enfrenta o rival paulista, galera, também embalado na competição e campeão de 2020. O São Paulo amarga também 8 anos sem conquistar um título e também, galera, 15 anos sem conquistar o Paulistão. O último torneio que o São Paulo conquistou do Paulistão foi em 2005, né galera, nos confrontos diretos também de mata-mata. Entre São Paulo, galera, tem uma vantagem larga diante da equipe do Palmeiras, somando 3 eliminações do rival. Já a equipe das pepas aí também, galera, soma apenas 3 eliminações da equipe do São Paulo em mata-mata. Nos confrontos diretos, disputando títulos entre Palmeiras e São Paulo, o Palmeiras tem 5 conquistas e o nosso tricolor tem apenas 3. O São Paulo também quebrou uma longa sequência, galera, da equipe do Palmeiras em derrota dentro do estádio do rival e já soma duas vitórias fora de casa no estádio do Palmeiras. Hernan Crespo também, galera, deve contar com força máxima nesta quinta-feira, já que apenas Éder continuou também no refis do nosso tricolor fazendo a transição. Com isso, o São Paulo deve vir à campo com o Thiago Volpe no gol, Miranda, Arboleda e Léo Pelé na defesa, Reinaldo e Daniel Alves nas alas, com Lisieiro, Luan e Benítez, Céu Lobo no meio-campo, com Pabllo Luciano no ataque. O jogo está marcado para começar às 22h no estádio do rival. O jogo, galera, será transmitido também pelo E-Premier e o Esporte TV. Então, é uma partida importante para o nosso tricolor, lembrando que a grande final no jogo de volta é no próximo domingo, às 16h no Morumbi. Então, galera, grande final para a equipe do São Paulo, que pode conquistar seu primeiro título em 8 anos. Então, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com notícias aí do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!